e eu tô achando que eu tinha uma das mais valiosas viu nossa que essa bonita aqui Yamato na Miss one ela tá doidona aqui em trofagolololol o trofagolololol é muito legal quando o Luffy chama ele né fala o nome dele você tem aqui ó 1 2 3 4 5 Opa tem um pacote especial mais uma nossa pouquinho um bocadinho gordinho ó nosso caido o caido nossa ele então acabei de dar um spoiler pra mim mesmo a vó 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 colecionador editar do brasil seu canal de cartas produtos de pokémon e também de One Piece porque não o One Piece é um animê mangá ta que eu amo ver já passei, tô ainda, né já passei do 925 tá, ele ainda não virou o Gear 5, tá, que eu tava assistindo e acompanhando e cara, não tem como você não dar risada em One Piece, ser emocional em One Piece, eu acho que assim, eu gosto do Naruto, eu gosto do Dragon Ball, eu gosto de One Piece, Bleach também, gosto de Jujutsu no Kaizen dos mais sérios assim, como o Sindic no Kyojin é muito, né, Boku no Hero também é academia, eu gosto também demais vocês sabem disso, né, vocês me acompanham e o que acontece, tá, esse aqui eu ganhei esse daqui, ganhei de Natal da Meruru, Lojas Meruru tá, e fiquei muito feliz tá, esse daqui eu comprei esses produtos de One Piece tem vários produtos de One Piece, na Meruru você consegue tá, e o One Piece, o card game de One Piece é impressionante, né não tem produto praticamente é, é, falta e assim, ele é um jogo conversando com a galera conversei com uma galera lá no na Meruru da, da Liberdade da Loja Liberdade e eles falaram que, cara é mais legal do que jogar Pokémon TCG e mais legal do que jogar Magic é tipo uma união, assim dos jogos, assim e é bem legal de jogar então o pessoal gosta bastante e esse daqui esse card game olha só isso aqui o que que tá isso aqui Cardass o que que eu vocês lembram que eu falei o primeiro Charizard da história primeira carta de Charizard da história o que que eu falei da Cardass vocês lembram disso então assim o que acontece o One Piece esse daqui tem dois desse aqui que lançou é tipo um um livro, ó tá vendo uma revista mas não você abre são cartas olha só que loucas são cartas aqui promocionais eu vou abrir, cara eu vou abrir pra mostrar pra vocês e são cartas promocionais e tem um book desse aqui também um livro desse aqui do Red tá? do Red também do filme, né? mas eu não quis do filme não não vou investir no filme esse aqui pra mim já tá perfeito e elas são prateadas eu vou mostrar aqui pra vocês não me importam em abrir é... caramba, peraí mas é tipo um sleeve, é isso? olha que legal o shopper aqui, ó tá tipo um sleeve elas são prateadas eu queria abrir uma delas mas tô com medo aqui de rasgar de desgrudar e dar um ruim não tem uma abertura aqui, não? pior é que não tem cara, não vou fazer nada vou deixar aqui vou deixar aqui vai que eu estrago isso aqui ainda vou abrir essa box aqui, né? explode o like, viu, galera? explode o like aí ó olha só tá vendo que tem textura? olha na luz o shopper tá muito engraçado ele aqui de samurai a gente tem aqui, ó o zoro e o zoro você vê que essa daqui é a imagem antiga dele, né? depois ele veio com essa roupa aqui muito louco isso aqui também muito mais da hora isso daqui o Jinbei, né? que entrou depois bem depois bem depois, né? na tripulação muito louco eu sempre queria que ele entrasse e consegui consegui, né? torcendo, né? você torce, né? o sop, né? ó o iniciozão do sop depois ele fica mais corajoso né? entende mais aí das plantas e tal aqui a gente tem, ó também o sandi antigo também e depois ele aqui bem vestido aqui com luvas e tal temos o Bruca aqui, ó loucão uh, uh, uh né? uh, ele assusta muito da hora o Frank o Frank muito louco quando ele entrou o Frank, ele como ele é robozão, né? androidesão ele vai se mutando cada hora de um jeito, né? e a carta, ó pra vocês pegam ó, tudo prateado, ó pá, pá, pá pá, pá pá, pá muito bom e o Frank é uma coisa assim né? ah, aqui o Luffy, né? o Luffy sorrindo aqui, ó quando eu tava no início aqui e a Robin olha aqui, Nicorobin que da hora aqui, ó namissuan olha ela aqui o design mudou pra caramba, né? ó namissuan então você tem todas essas cartas aqui especiais que dá tipo um medo extremo de você abrir né? então vai ficar aqui protegida total tá? bem legal tá? e isso daqui você consegue assim, se eu tivesse tempo eu jogava esse jogo é um jogo que eu gostaria de jogar de verdade eu tenho umas cartas bem raras deles aqui e se eu tivesse tempo eu gostaria de jogar mesmo mesmo mas o tempo que eu tenho eu gosto eu prefiro jogar videogame né? Pokémon Unite e outros jogos que eu jogo mas do Playstation e do do Nintendo Switch é, olha que legal pra guardar o deck que louco aqui, ó cara, essa menina aqui é a perfeição da beleza né? é a perfeição da beleza de One Piece né? a a sereia né? que esqueci o nome completo olha o Flamingo ó que legal amassado né? quando o Luffy arrebenta ele aqui não vou esquecer não olha aquilo o Crocodile você abre aqui tem aqui o separador aqui que doido muito louco muito legal e você tem aqui, ó um dois três quatro cinco opa tem um pacote especial vou abrir aqui vamos ver se é fácil não não ó não é fácil não vamos ver se é assim caramba não é não faz tempo que eu não abro eu acho que eu vi poucos né? é pelo ladinho mesmo pelo cantinho mesmo eu tenho sorte com One Piece vamos ver se vai dar bom aqui vamos ver tá? não esses caras muito deformados assim desproporcionais eu não gosto não desproporcionais sabe? eu não gosto muito não não é? hound de ouro mesma coisa também aqui deixa eu focar aí 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 está aqui o que é? Karu? não lembro do Karu não opa é o Chin Chow aqui ó ah ele está indo atacar só que ele está de ponta cabeça aqui tem uns personagens bem doidos aqui ah happiness punch esse cara aqui é muito estranho né? porque a história dele e é bem triste a história dele por conta ah não posso contar se não é spoiler né? só um negócio que eu posso dizer para vocês que as coisas não dão muito certo para ele mas ele só fica sorrindo mas vocês vão entender depois é bem triste esse troço é muito triste a história muito triste Charlotte eu não gosto não consigo eu tento mas não consigo gostar tem coisa que não vai vamos lá diamante e nosso Kaido que louco Kaido nossa peraí ele eita eu acabei de dar um spoiler para mim mesmo essa é uma forma dele? com dragão? é mentira será? ai se for eu acabei de dar um spoiler para mim mesmo que da hora ele fica assim? será? nossa estou me sentindo bem e mal ao mesmo tempo porque eu achei essa forma aqui muito louca eu só vi que ele vira um dragão eu não vi que ele fica o mesmo coisa espero que eu não tenha levado um super spoiler porque isso daqui se eu visse isso daqui no anime eu ia ficar loucão ah não acredito que eu me dei um spoiler bom tudo bem pelo menos eu peguei essa carta aqui que é da hora vamos lá mais uma nossa pacotinho gordinho ó é outra sensação cara de abrir um pacotinho gordinho com a do pokémon olha esse carinha aqui complicado as foquinhas Stussy bonita aqui o design está lindo esse design está lindo demais as mulheres do One Piece são todas bonitas né não todas né viola viola sim viola é top 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 viola é bonita beleza ah esse cara aqui é loucão ele tenta enfrentar a como é que chama a Lili lá a Big Momo tenta enfrentar a Big Momo né ele sobe no maior do penhasco lá quando ele se transforma muito louco a trofagolorol é o trofagolorol muito legal quando o Luffy chama ele né fala o nome dele é muito louco Esse personagem é muito louco Peraí que eu queria uma carta especial dele Ah, essa menina aqui sorrindo é tristeza total Na verdade, vocês vão entender depois Isso aqui, meu Deus, tudo bem Ó, temos uma especial aqui do Mr. Five Olha o Dom Flamingo, Dom Quixote Flamingo, Dom Flamingo Nossa, que da hora Tô feliz aqui com as cartas, hein Tô bem feliz, cara Tô bem feliz E eu acho que na Pokécon eu vou Vou colocar algumas lá pras pessoas Não sei o que eu faço lá na minha pasta, lá na minha loja Vamos ver Você viu o vídeo de ontem da Pokécon? Bem legal Bem legal mesmo O vídeo de ontem da Pokécon, vai ver Você não viu essa aqui com a capa aqui que tá Que eu tô com a Tava acendendo aí na tela, né? Porque eu tô com a carta da Pokécon, né? Vai lá ver Não, repetido e não Eita, tá igualzinho o outro pacotinho Eita, tá igualzinho o outro pacotinho Agora mudou Nem lembro desse Hulk aqui Não lembro Nami Suan A Nami tá doidona aqui Tá bonita Sempre vai ser top a Nami, né? A Nami sempre vai ser top Deixa eu ver melhor aqui Ó Eu gostei do live action até da menina que fez a Nami Eu não acho... A menina que fez a Nami, ela é bonita Mas ela tá longe de ser... Tipo assim, fisicamente assim Que nem a Nami, né? Olha uma durada Heveline Fire Ah, Heveline Fire é o golpe da... Ah, essa... Essa... O Jinbeio tá... Fugindo com o pessoal que nem um louco Ela tá atacando A Bibi Guimamo tá atacando Nossa, que da hora o Sabo O Sabo acabou pegando, né? A fruta do... Eu não queria Eu queria que o Luffy pegasse Eu torci pro Luffy pegar De uma forma absurda Pra ele ter fogo e borracha Não sei se ia dar nisso Era isso, galera? Eu não lembro Mas o Sabo pegou Mas o Sabo é da hora É um personagem da hora também Cresceu bastante Nossa, só carta da hora Só carta da hora Nenhum pacotinho que me decepcionou Quer dizer, só o... Spoilerzão aí Que eu acho que é o spoiler Pega que não seja Aqui não Não de novo Ela não A menininha lá do... Do negócio não Não também Ah tá Esse cara enfrenta o Sanji, né? É... Eu não gosto muito da transformação Ele de novo Quem que é esse cara aqui? Cara, eu lembro mais ou menos Não lembro muito bem, não Nossa, que essa bonita aqui Yamato Eu não lembro dela de... De um ano Oxe Será que ainda não chegou a essa parte? Eu não lembro dela não Que top Ué Eu ia lembrar dela? Não é possível Eu ia lembrar total Acho que ainda não vi ela não Bom, e aqui Vamos ver aqui Mas o último Último não, né? Porque tem um pacote especial, né? Tem um pacote especial Olha aqui que legal Shopper Tony, Tony, Tony Shopper Não Isso, nós já vimos Já vimos Já vimos Gong, Gong, King Gong, Gong, King Aqui Ai, não Esse cara Quem que tá me incisou Ah, o chute É o... É o Sanji Dando o chute aqui E Diamante E agora o pacotinho secreto Aqui Eu não tenho noção Do que vai vir, né? É promo total Aqui Então Será que dá pra abrir? É bem difícil Esses pacotinhos aqui Não é fácil não Pelo cantinho aqui também Esses pacotinhos São bem lacrados Vamos ver agora O que que vai dar isso aqui Vamos ver Eita É o Frank Tomando a A cola aqui Nossa Que arte legal Olha o Luffy Monk de Luffy Eu tirei justo aquela Vixe Será que isso daqui É valioso? Sanji Queria Eu queria Uma Missouan Eu não tirei Uma Missouan Eu queria Eu queria o Chopper também Eu queria o Zoro também Mas é da hora, cara O que veio pra mim Cara Que artes loucas Olha essa arte aqui Eu tirei É do Luffy Correndo aqui E do Do Sanji Ixi Agora gostei disso aqui Cadê as outras? E as outras? Não posso gostar Não posso gostar Senão eu vou querer completar E aí já era Nossa Que legal Esse foil Olha esse foil aqui Olha o foil aqui Não acredito que eu tirei o Luffy Será que eu me dei bem? Coloca nos comentários Se eu me dei bem Não sei os valores não Será que eu tive sorte? Talvez, né? A gente se vê no próximo vídeo de amanhã Beijo em com Deus E eu tô achando que eu tirei uma das mais valiosas Uma das mais valiosas Eu acho que eu tirei Não sei Beijo Até amanhã Tchau, tchau Tchau